Guerradinha já partiu, pé esquerdo na bola! GOOOOOOOL do Chapadinha! Aos 3 minutos da primeira etapa no comecinho O galo da Chapada sai na frente o Nhoizinho Santos De pênalti é dele, André Radicha Bate muito bem com a perna esquerda, deslocando o goleiro Moisés E abrindo o placar para a equipe do Chapadinha Para cima do Maranhão Atlético Clube 1x0 gol de André Radicha Comemora, faz o gol aí Levantamento feito na área, desfasta o goleiro da equipe do Chapadinha Óbvio aqui no Daniel, vem chegando a equipe novamente do Maranhão Coletamento na área, GOOOOOOOL do Maranhão Atlético Clube O Maranhão da Ilha empata o jogo no Nhoizinho Santos É dele, anota aí Daniel Bagaceira, o nome do jogador Empata o jogo, deixa tudo igual Ele recebeu o passe ali do companheiro dele Inclusive do Xará E manda para o fundo da rede Deixando tudo igual 1x1 No primeiro turno, o Maranhão da Ilha Aí nesse retorno, quem sabe buscar a vitória Olha ali o espaço aberto Arriscou de fora GOOOOOOOL 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 Do Bote Gregório do Maranhão Virada, virada, virada Do demelidor de cartazes do segundo tempo E um foguetaço de fora da área Do meio-campista Vander Pra virar o jogo com o Maranhão Recebeu o passe ali no meio Teve o espaço aberto Chutou de fora da área O goleiro do Ita acabou aceitando E a bola entrou direto Do fundo da rede Vira, vira, vira Maranhão 2 Ao pra cima do Chapadinha Gol do Sul do Mundo A equipe do Chapadinha Maranhão ali Olha o cruzamento feito na área Fata A bola sobrou ainda na finalização GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Maranhão Vai marcar o terceiro gol A equipe do Ponte Gregório dentro do Moizinho Santos Outra vez é dele Daniel Bagaceira Marca o seu segundo gol Após o cruzamento do Rodrigo A bola passa Sobe a do segundo pau Ele finaliza a bola de primeira Com a pena direita E manda pro fundo do gol D3 a 1 Cacima do Maranhão